Uma vez eu fui no aniversário de um amigo meu, aqui em Recife, e esse amigo ele passou muitos anos em São Paulo. Ele é daqui de Recife, mas ele morou muito tempo em São Paulo, ainda mora lá inclusive. Casou, teve uma filha em São Paulo, e veio passar um mês de férias aqui em Recife, um mês ou dois. E conversando com ele em São Paulo, ele falou pra mim que gostaria de voltar pra Recife, de morar em Recife, estar mais perto da família de origem também, depois que casou, que teve filho, também seria interessante criar a filha dele aqui em Recife. Só que aí quando ele veio passar esse um mês aqui, ele começou a ver padrões de comportamento, que antes ele não percebia, padrões de comportamento na família dele, na sogra, nos pais, padrões esses que afetavam ele e afetavam também a filha dele. Ele começou a comentar os medos, as paranoias, as coisas que ele não achava legal. E que ele só conseguiu enxergar isso porque ele se distanciou primeiro, passou um tempo afastado, e depois voltou pra convivência. E aí ele relatou o seguinte, que o que era motivo dele querer vir pra cá, que era estar perto da família de origem, acabou virando motivo pra ele não querer mais estar aqui perto da família de origem dele. Então mudou completamente a visão depois que ele passou mais tempo convivendo com esses padrões. Então se afastar da família, muitas vezes, não tem que ter um afastamento por causa de um abrigo, por causa de nada negativo que tenha acontecido, mas um afastamento ele permite com que você se enxergue melhor, permite que você crie uma vida diferente, que você não fique mais imerso naquele campo emocional dos seus pais e da sua família, que eles vão tender a repetir aquilo até o final da vida deles. E se você ficar imerso nesse campo, a tendência é que você repita aquilo também pro resto da sua vida e passe os padrões que você não gosta, padrões até que você às vezes nem... Alguns você reconhece, outros você não reconhece, e aí você acaba passando isso pros seus filhos. E quando você se afasta, você vai criando uma identidade própria. E você tem a chance de enxergar isso com mais clareza. E quando você volta a entrar em contato, você percebe aquilo que você tá fazendo diferente e outras coisas que você quer evoluir. Muitas vezes você quer ser diferente, você quer evoluir, você quer sair de um certo padrão, mas aquele campo ali da família, ele puxa você pra você ficar daquele mesmo jeito, pra que você não saia dali. Então, existe essa importância pra você evoluir como ser humano, evoluir emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, você se afastar. Não quer dizer que você vai se afastar pra sempre, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa distante. Você pode conviver, você pode visitar ocasionalmente, mas pro seu crescimento é bom que você tenha um certo distanciamento. E aqui no Brasil, as pessoas saem muito tarde de casa, é uma coisa da nossa cultura. Acontece bastante as pessoas ficarem em casa até os 30, 30 e poucos anos, às vezes até mais do que isso. E a pessoa não percebe que ela tá ali reforçando e revivendo, criando, recriando os padrões emocionais. Eu saí muito tarde de casa, eu considero isso, e eu posso perceber hoje como eu consegui criar uma vida um pouco diferente da minha família. Claro, tem muita coisa parecida, muita coisa semelhante, mas muita coisa eu consegui fazer diferente no meu núcleo novo familiar que eu criei. Então, tem pessoas que já tem o seu núcleo familiar, já tem a sua independência, mas continuam muito imersos no campo da família, visitando muito, talvez em grupo de WhatsApp. Então, é importante você refletir sobre isso. Isso tá causando alguma dificuldade de você se libertar de determinados padrões. Principalmente se você tá buscando autoconhecimento e a sua família não tá, então, muitas vezes vai acontecer uma diferença, uma diferença de caminho. É um choque, às vezes. Você quer ser de um jeito, a família continua sendo daquele jeito. E aquela força, aquele campo emocional acaba puxando você de volta. Às vezes, até conflito, né? Quando você começa a crescer e a sua família permanece naqueles mesmos padrões antigos. E a melhor forma também de você deixar de repetir esses padrões é você curar as emoções que você vem carregando do seu passado. Sentimentos de mágoa, de rejeição. Usar a técnica da EFT pra você limpar as emoções que você vem acumulando do seu passado. Os seus pais foram criados de uma determinada maneira e eles desenvolveram emoções e crenças, de acordo com as vivências que eles receberam, que eles passaram ao longo da vida. E eles tendem a fazer com que você passe também pelas mesmas situações. Inconscientemente, você acaba passando por situações semelhantes com os seus pais e você desenvolve um padrão de pensar e sentir parecido. E aí você acaba repetindo a mesma coisa com os seus filhos. À medida que você limpa o seu histórico emocional, as situações que você viveu, principalmente com os seus pais, coisas da sua infância, você deixa de ter aquele padrão impresso no seu campo emocional. E aí você para de repetir as mesmas situações. Isso vai beneficiar os seus filhos e também todos os descendentes que vierem depois. Por isso eu enfatizo a importância de você aprender a técnica da EFT, limpar suas emoções para se beneficiar e também para gerar um impacto nas gerações futuras. Eu vou deixar aqui um link, eu sempre deixo aqui nos vídeos, um link para você baixar o manual gratuito da EFT. Se você não conhece a técnica, clica no linkzinho que tem aqui e solicita o manual para que você possa já começar a ter benefício de limpar emoções que você vem acumulando. Isso vai ajudar você a melhorar os seus relacionamentos, a sua saúde física, a sua autoestima e os comportamentos que você não deseja. E também vai ajudar a melhorar a sua prosperidade. Então clica no link aqui, baixa o manual que começa a se autoaplicar. Deixa também aqui embaixo uma pergunta, algum comentário, porque é desses comentários e perguntas que eu tiro conteúdo para fazer esses vídeos. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.